Cara, se liga nesse vídeo aqui, presta bem atenção O pessoal daquele vídeo ali gravou essa cena aqui E falaram no vídeo que era uma mamãe sucuri com seus filhotinhos Mas na verdade eles só acertaram quando falaram que era uma mamãe sucuri Porque bem em breve ela vai ser mamãe Isso porque na verdade essa cena é um bolo de reprodução entre sucuris Bom, na reprodução das sucuris a fêmea é sempre muito maior do que o macho Quando ela entra na idade reprodutiva ela já está praticamente o dobro de qualquer macho Pois é, todas as sucuris gigantes que aparecem por aí são fêmeas Os machos não crescem muito E bom, na época de reprodução as fêmeas começam a liberar feromônios Compostos químicos ali que atraem os machos para ela Só que o problema é que eu acho que esse feromônio é um pouco forte demais Porque nessa cena aqui estima-se que tinham 13 machos tentando acasalar com ela Cara, para as sucuris isso é super normal Na verdade tem até um nome técnico para isso Se chama reprodução poliândrica Então nesse bolo de machos ali ela vai escolher quais que são adequados para acasalarem com ela E bom, quem sou eu para julgar? Eu acho que ela não está errada Dessa forma ela aumenta a chance de sucesso reprodutivo E para mim isso faz das sucuris as fêmeas mais desejadas desse país § 3 § 4 7